Música Cheguei em Saquarema, amarradão aqui E hoje é um dia especial pra caramba, tem o Rising Tide Mais de 40 meninas aqui, crianças, vão surfar com os profissionais É ser irado, vamos acompanhar lá hoje Finalmente Saquarema começou Evento favorito Dia incrível pra começar aí o evento Vai rolar o Rising Tide aqui em Saquarema Olha a quantidade de menina que já juntou aqui Toda a nova geração do surf feminino brasileiro Estão super empolgadas e eu também de estar aqui junto Pra surfar com as tops do Circuito Mundial E com os tops também que estão chegando aí Vai ser irado Vai ser irado Música 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 E se eu chegar e eu botar com esse like no YouTube Seve, seve escurechão Pela nacional Nossa, eu vou pegar uma janela e vou falar Ó, acima aqui É, então A minha cara também Nossa, mas é muito legal Música Música Se instigarem mais pela competição Eu acho que é bem-vindo É bem-válido A gente sente falta de mais meninas dentro do Circuito Mundial E é uma experiência única pra elas aí Ter a oportunidade de estar remando com todas as meninas do Circuito Alguns meninos do Brasil também vão estar presentes hoje Vamos tentar passar essa troca de experiência aí pra elas Obrigado Música 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 Ficou legal conhecer a Tati aí tirar o fã? Muito! É? Eu sou muito fã dela É muito fã? Sim É muito bom ver tantas meninas aqui no Brasil Muito animadas pro surf Muito legal É... Eu acho que é uma coisa que eu nunca vi Eu nunca entendi quantas meninas tem aqui Então... Cara... Melhor coisa que tem pra gente Muito bom Muito bom Vamos fazer o surf com a meninada Tem um monte de gente Não vai sobrar nem uma onda pra mim Mas tá tudo certo Vamos, pô! Vai ser da hora! Tem gente pra caramba Tem muita menina Flotou Deve ter umas 30 meninas aí Vai ser divertido Vai ser da hora E o de cara se foi ótimo Tá tudo certo? E aí, Vale? E aí? E aí? E aí? E aqui? Tá, tá Como é? Como é? Vamos vô na frente E aí? Chufe feminino! Caraca, a pranchinha. Bora, é, gostei. Compreendo com a bermuda lá. Fica aqui assim então, ó. Não, vamos ficar perto. Vamos ficar junto com a chuva. Fica aqui. Fica aqui. Tinha muita gente, mas foi legal. Foi divertido surfar com elas, mas foi legal. Foi divertido. Foi divertido. Foi incrível. Tinha muita menina na água, eram uns 10 na mesma onda. Aí a gente tava na missão, assim, todas tem que pegar uma onda, depois é a gente. Pô, foi irado.